Ninguém no mundo Vai conseguir Que o nosso amor Chegue ao fim Eu não consigo Parar de pensar A todo momento Só penso em te amar Em te amar Em te amar Me sinto feliz Quando estou com você Pra mim não importa O que vai acontecer Estou do seu lado Está tudo bem Eu não consigo Mais amar ninguém Mais ninguém Mais ninguém Como eu Te amo Eu fiz tantos Tantos planos Com você Com você Com você Você pode acreditar No que eu vou te falar Você pode até Dominar de mim Mas eu nunca vou mudar O meu modo De te amar Eu preciso e vou falar Nunca tem alguém assim Como eu te amo Eu vi tantos Eu vi tantos Tantos planos Como eu te amo Eu vi tantos Tantos planos Com você Com você Com você Você pode acreditar E acreditar Eu vi tantos Como eu te amo Como eu te amo Tantos planos Tantos planos Como eu Banda Dormilho, por um quatro Nesta noite eu te encontrei, tão bonita nos meus sonhos Te pedi um beijo e você nem sequer olhou pra mim Nada muda e o passado está presente em minha vida Eu preciso me curar, de uma vez dessa ferida Pega que seu telefone irá tocar, eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda por favor, eu tenho o que dizer Meu coração só quer você, não quero amor de um outro homem Espere que seu telefone irá tocar, sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda por favor, eu tenho o que dizer Meu coração só quer você, não quero amor de um outro homem Valeu Banda Dormilho, é forte, é umas horas, beijo Que bom que você te volta Esta noite eu te encontrei, tão bonita nos meus sonhos Te pedi um beijo e você nem sequer olhou pra mim Nada muda e o passado está presente em minha vida Eu preciso me curar, de uma vez dessa ferida Pega que seu telefone irá tocar, sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda por favor, eu tenho o que dizer Meu coração só quer você, não quero amor de um outro homem Pega que seu telefone irá tocar, sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te chamar, sou eu na linha de chamar Meu coração só quer você, não quero amor de um outro homem Espere que seu telefone irá tocar, sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda por favor, eu tenho o que dizer Meu coração só quer você, não quero amor de um outro homem Pega que seu telefone irá tocar, sou eu na linha de chamar Pra te dizer como eu te amo Atenda por favor, eu tenho o que dizer Meu coração só quer você, não quero amor de um outro homem Morte um outro homem Morte um outro homem Morte um outro homem E esse seu sorriso então É pouco no meu coração Morte um outro homem 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 A CIDADE NO BRASIL A nossa história sempre foi assim É como um filme que não vai ter fim Sua atriz e a minha cena é só te amar Vou procurar onde estiver Tirar o mundo por aí Vou te encontrar como estiver Como se o vento lhe trouxesse aqui Queria dormir e acordar com você Sentir o gosto bom do teu prazer Sonho lindo, vem fazer sorrir Quero ser um verso em tua canção Vem pra mim, amor Quero ser bem mais que o sol de verão E aquecer o frio do meu coração Queria dormir e acordar com você Sentir o gosto bom do teu prazer Sonho lindo, vem fazer sorrir Quero ser um verso em tua canção Vem pra mim, amor Quero ser bem mais que o sol de verão Quero ser assim Manda domingo Voluntar o frio do meu coração 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 Sentir o rosto com o teu prazer Sorrindo bem pra me fazer sorrir Quero ser um verso em tua canção Vem pra mim, amor Quero ser bem mais com som de verão Quero ser assim Quero ser um verso em tua canção Vem pra mim, amor Quero ser bem mais com som de verão Quero ser... Cai a noite, sinto frio Vejo que você não está E vem a saudade pra me acordar Da janela que eu posso ver a chuva A solidão que ficou Pra marcar o fim de um grande amor Se eu disser que não te amei Tô sentindo, pode crer Que o mundo era tão lindo só com você Eu sorriso com a tua voz Do jeito doce de me amar Pela madrugada sei que vou lembrar Sei que sinto até ao instante o medo De eu não mais te encontrar Pra rever o brilho deste teu olhar Somos partes de um coração Que um dia nem da voz se parou E pra bendição de estila é novo Se eu disser que não te amei Estou sentindo, pode crer Que o mundo era tão lindo só com você Eu sorriso com a tua voz Do jeito doce de me amar Pela madrugada sei que vou lembrar Te amo Sei que vou te amar Manda sorriso com a tua voz Eu sorriso com a tua voz Se eu disser que não te amei Estou sentindo, pode crer Que o mundo era tão lindo só com você Eu sorriso com a tua voz Do jeito doce de me amar Pela madrugada sei que vou lembrar Te amo Sei que vou te amar Te amo Sei que vou te amar Eu sorriso com a tua voz Hoje eu descobri o amor Dos braços de um outro alguém Que soube me dar valor E que me fez sentir tão bem Hoje eu descobri o amor Dos braços de um outro alguém Que soube me dar valor E que me fez sentir tão bem De mim, que me deu a mão Que abriu as portas do meu coração Que me fez sorrir Que me fez sentir Que ainda posso ser feliz Você não soube me amar Peri o meu coração Pra essa dor não tem perdão Você não soube me amar Eu já me entreguei Amor, amor, nova paixão Você não soube me amar Peri o meu coração Pra essa dor não tem perdão Você não soube me amar Eu já me entreguei Eu já me entreguei Amor, amor, nova paixão Você não soube me amar Hoje eu descobri o amor Dos braços de um outro alguém Que soube me dar valor E que me fez sentir tão bem Hoje eu descobri o amor Dos braços de um outro alguém Que soube me dar valor E que me fez sentir tão bem Que foi tão de mim Que me deu a mão Que abriu as portas do meu coração Que me fez sorrir Que me fez sentir Que ainda posso ser feliz Você não soube me amar Peri o meu coração Pra essa dor não tem perdão Você não soube me amar Eu já me entreguei Amor, amor, nova paixão Você não soube me amar Peri o meu coração Pra essa dor não tem perdão Você não soube me amar Eu já me entreguei Amor, amor, nova paixão Você não soube me amar Eu já me entreguei Você não soube me amar Você não soube me amar Eu já me entreguei Como aceitar que te perdi Se não dá pra disfarçar Claro como um raio de sol Que vem pra queimar Clarear o amor que existe entre nós Basta me tocar e vai sentir Que meu corpo quer você Que o teu cheiro ainda está em mim Não dá pra esconder Como um torno só que existe em existir Vem me dar um sinal Sei que ainda existe amor Sei que o teu coração ainda grita Me chamando pra você Vem me dar um sinal Uma chance pra nós dois Não vou aceitar o fim Não tem jeito Não aceito o seu adeus Oh, 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 basta me tocar e vai sentir que meu corpo quer você Que o teu cheiro ainda está em mim, não dá pra esconder Como o pôr do sol que existe em existir Vem me dar um sinal, sei que ainda existe amor Sei que o teu coração ainda grita, me chamando pra você Vem me dar um sinal, mas só se pra nós dois Não vou aceitar assim, não tem jeito, não aceito o seu adeus Basta me tocar e vai sentir que meu corpo quer você Que o teu cheiro ainda está em mim, não dá pra esconder Como o pôr do sol que existe em existir Vem me dar um sinal, sei que ainda existe amor Sei que o seu coração ainda grita, me chamando pra você Vem me dar um sinal, uma chance pra nós dois Não vou aceitar o fim, não tem jeito, não aceito o teu adeus Vem me dar um sinal, vem me dar um sinal, uma chance pra nós dois Não vou aceitar assim, não tem jeito, não aceito o teu adeus Vem me dar um sinal, vem me dar um sinal Vem me dar um sinal Eu jurei trancar meu coração Pra nunca mais me apaixonar Eu tentei fingir que não queria Pra conseguir deixar de amar Eu odeio de todo jeito contra essa paixão Pois toda vez que amei só consegui me machucar E o meu maior defeito foi não dizer não Eu queria ter coragem e aprender de despreza Mas como eu posso negar a esse meu coração Que te amei o tempo todo Penso em você Mas como eu posso deixar Que essa solidão Me domine o tempo todo Só me faça sofrer Como foi Com todos que tentaram Amar você Eu jurei trancar meu coração Pra nunca mais me apaixonar Eu tentei fingir que não queria Pra conseguir deixar de amar Eu lutei de todo jeito contra essa paixão Pois toda vez que amei só consegui me machucar E o meu maior defeito foi não dizer não Eu queria ter coragem e aprender de despreza Mas como eu posso negar Pra esse meu coração Que te amei o tempo todo Penso em você Mas como eu posso deixar Que essa solidão Que essa solidão Me domine o tempo todo Só me faça sofrer Mas como eu posso negar Pra esse meu coração Que te amei o tempo todo Penso em você Mas como eu posso deixar Que essa solidão Que essa solidão Que essa solidão Me domine o tempo todo Só me faça sofrer Mas como eu posso negar Pra esse meu coração Que te amei o tempo todo Penso em você Mas como eu posso deixar Que essa solidão Que essa solidão Me domine o tempo todo Só me faça sofrer Eu jurei Tancar meu coração Pra nunca mais Me apaixonar Eu tentei Fingir que não queria Pra conseguir Deixar de amar Eu odeio de todo jeito Por ter essa paixão Pois toda vez que amei Só consegui me machucar E o meu maior defeito Foi não dizer não Eu queria ter coragem E aprender de despreza Mas como eu posso negar Pra esse meu coração Que te amei o tempo todo Penso em você Mas como eu posso deixar Que essa solidão Me domine o tempo todo Só me faça sofrer Como foi Com todos que tentaram Amar você Eu jurei Tancar meu coração Pra nunca mais Me apaixonar Eu tentei Fingir que não queria Pra conseguir Pra conseguir Pra conseguir Deixar de amar Eu lutei De todo jeito Por ter essa paixão Pois toda vez Pois toda vez que amei Só consegui Me machucar E o meu maior defeito Foi não dizer não Eu queria ter coragem E aprender de despreza Mas como eu posso negar Pra esse meu coração Pra esse meu coração Que te amei o tempo todo Penso em você Mas como eu posso deixar Que essa solidão Me domine o tempo todo Só me faça sofrer Mas como eu posso negar Pra esse meu coração Que te amei o tempo todo Penso em você Mas como eu posso deixar Que essa solidão Me domine o tempo todo Só me faça sofrer Mas como eu posso negar Pra esse meu coração Que te amei o tempo todo Penso em você Mas como eu posso deixar Que essa solidão Me domine o tempo todo Só me faça sofrer Me domine o tempo todo Mas como eu posso negar Pra esse meu coração Que te amei o tempo todo Penso em você Mas como eu posso deixar Que essa solidão Me domine o tempo todo Só me faça sofrer Madrugada de inverno Eu sinto a falta de você Meu coração deserto É tão difícil te esquecer O frio faz lembrar seu corpo Sem você pra me aquecer E aqueles beijos tão atentes Como isso pode acontecer Hoje tudo adivente É constante a minha dor Até o fogo da lareira Sem você se apagou Eu não sinto Eu não sinto os pés no chão Solidão quer castigar Rasga o peito essa paixão Sem você pra me salvar Viva em meio a fantasia Talvez quem sabe um dia Você possa voltar Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Eu não sinto os pés no chão Solidão quer castigar Rasga o peito essa paixão Sem você Sem você pra me salvar Sem você pra me salvar Viva em meio a fantasia Talvez quem sabe um dia Você possa voltar Chorou Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo Chorou Chorou Meu coração deserto O amor Tinha tudo pra dar certo O amor Tinha tudo pra dar certo 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 E todo o tempo que me esperei Sempre a pentei Em lágrimas Que chorei contra ti Precisasse de um homem Que queira amar alguém assim E queira amar alguém assim Pra me levar ao céu E ter estrelas e todo a mim se entregar Toda a cidade andei Buscando alguém que me faça esquecer Enchendo espaço no meu coração Não existe alguém que me tirar da solidão Precisa-se de um homem Que queira amar alguém assim Pra me levar ao céu e ter estrelas E todo a mim se entregar Onde você anda, coração te chama Amor de corpo inteiro Precisa-se de um homem Que queira amar alguém assim Pra me levar ao céu e ter estrelas E todo a mim se entregar Homem para amar Onde você anda, coração te chama Amor de corpo inteiro Precisa-se de um homem Precisa-se de um homem Que queira amar alguém assim Pra me levar ao céu e ter estrelas E todo a mim se entregar Homem para amar Homem para amar E todo a mim se entregar Minha pressa, não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as contas que no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Larga logo desse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu vendredor Logo o sono bate Deixa as contas que no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada A felicidade que encontrei Naquele pouco quente Por toda a cidade eu espalhei De um jeito diferente A felicidade que encontrei Naquele pouco quente Por toda a cidade eu espalhei De um jeito diferente Eu tentei brincar com teu coração Sei que brinquei com fogo No frente na teia da tua paixão O jogo perigoso Eu tentei brincar com teu coração Sei que brinquei com fogo No frente na teia da tua paixão O jogo perigoso Mas não tenha medo Amor me julgar Você pode apostar Todas minhas fichas Eu quero arriscar Só pra te ganhar Mas não tenha medo Amor me julgar Você pode apostar Todas minhas fichas Eu quero arriscar Só pra te ganhar A felicidade que encontrei Naquele pouco quente Por toda a cidade eu espalhei De um jeito diferente A felicidade que encontrei Naquele pouco quente Por toda a cidade eu espalhei De um jeito diferente Eu tentei brincar com teu coração Sei que brinquei com fogo Me emprendei na teia da tua paixão O jogo perigoso Eu tentei brincar Com teu coração Sei que brinquei com fogo Me emprendei na teia da tua paixão O jogo perigoso Mas não tenha medo Amor me julgar Você pode apostar Todas minhas fichas Eu quero arriscar Só pra te ganhar Mas não tenha medo Amor me julgar Você pode apostar Todas minhas fichas Eu quero arriscar Só pra te ganhar Amor me julgar Eu brinquei Eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei Eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Eu brinquei Eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei Eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Por isso agora eu vou abrir o jogo Quero me queimar no fogo Te prender nessa paixão Provar o gosto bom da tua boca Ai meu Deus que coisa louca Você é namoro de cião Por isso agora eu vou abrir o jogo Quero me queimar no fogo Te prender nessa paixão Provar o gosto bom da tua boca Ai meu Deus que coisa louca Você é namoro de cião Eu brinquei Eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei Eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Eu brinquei Eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei Eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Manda domínio Volume 4 Volume 4 E é um maluco que me deixa tonta Você tanto me apronta Que eu acabo a me entregar E me domina com o teu abraço Fico presa no teu laço Não quero mais me soltar E é um maluco que me deixa tonta Você tanto me apronta Que eu acabo a me entregar E me domina com o teu abraço Fico presa no teu laço Não quero mais me soltar Eu brinquei Eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei Eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Eu brinquei Eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei Eu te enganei E descobri que por você me apaixonei Eu brinquei Eu te enganei Quando disse que havia outro alguém Eu brinquei, eu te enganei, eu descobri que por você me apaixonei Eu brinquei, eu te enganei, quando eu te enganei Eu te enganei, quando eu te enganei Banda Domínio, volume 4 Me encantei por seu olhar, que chamou minha atenção Me ganhou com o teu sorriso, e roubou meu coração Feito o beijo a todo ele, e em teus braços quis botar Pouco a pouco me entreguei, não deu mais pra controlar E acabei me envolvendo, com o teu jeito de me olhar Tua chama me aquecendo, feito o braço a me inclinar Graças a Deus, estou pronta pra você Venha dançar minha boca, e me deixa louca de tanto prazer Venha dançar minha boca, e me deixa louca de tanto prazer Eu tentei por seu olhar, que chamou minha atenção Me ganhou com o teu sorriso, e roubou meu coração Feito o beijo a todo ele, e em teus braços quis botar Pouco a pouco me entreguei, não deu mais pra controlar E acabei me envolvendo, com o teu jeito de me olhar Tua chama me aquecendo, feito o braço a me inclinar Mas tu sempre gesto seu, e estou pronta pra você Venha dançar minha boca, e me deixa louca de tanto prazer Venha dançar minha boca, e me deixa louca de tanto prazer Venha dançar minha boca, e me deixa louca de tanto prazer Venha dançar minha boca e me deixa louca